Rede Shop Web está em Cofemobile. Cofemobile está há 22 anos no mercado aqui em Santo André. E aqui você vai encontrar tudo. E a parte de acabamento, reforma, construção. Agora vamos falar um pouquinho de tecnologia e beleza. Dê uma olhadinha nesses puxadores, toda essa linha infantil, puxador com cristal, pra porta, pra armário, é cristal esvaróvis, que olha só a beleza. Aqui você tem suporte pra TV também, de vários tamanhos, né? Você vindo até aqui, você tem estacionamento próprio, você tem condições especiais de pagamento, tem tecnologia também. E a gente vai falar de segurança. E olha só, segurança hoje é fundamental. Olha que tal essa fechadura eletrônica. Você veio, passou a mão, agora vamos digitar a senha aqui. Pronto, abriu a porta. Tem também com maçaneta, sem maçaneta, você gostou? Não para por aí. Vou mostrar mais segurança e mais tecnologia pra você. Agora eu quero mostrar aqui um alarme, que ele funciona com senha e controle remoto. Você tem aqui, olha, você digitou a senha e o controle remoto, você tem 8 segundos pra abrir a porta. Se não abrir o alarme, vai tocar. Agora vamos falar também de fechadura com controle de acesso, com 3 chaves como esta aqui, da Multilock, uma marca que todo mundo sabe que é credibilidade no mercado. Agora, outra dica especial. Pra você que é mulher e não tem muito traquejo com a furadeira, pra você que acaba de comprar um apartamento e não conhece a planta hidráulica do apartamento, né? Olha só, nós temos pra você toda essa linha de banheiro com dupla face. Quer dizer, você não vai precisar furar nada. Você vai colocar todos esses acessórios aí pra lavanderia. Banheiro com dupla face. Inclusive, essa trava pra porta e janela que você tem aqui, você coloca também com dupla face. Não é uma maravilha? Então, anota o endereço aqui da Cofemobile, que é na Artur de Queiroz, 771 em Santo André. Telefone 2884-2888. E tem o site também, cofemobile.com.br. Beleza. Credibilidade, tecnologia e segurança pra você, pra sua empresa. O nome é Cofemobile. Venha conferir. 비�itação. falan 86 85